Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alice Madness Returns aqui em que eu vos falo no Lusquete. Vamos continuar, né, que a gente veio parar nesse mundo aqui meio que... Puta que pariu, eu já iniciei morrendo no bagulho, né. Sejam bem-vindos a esse mundo meio que para asiático. Oh, oh não, mano. Porra, cara. É só pular reto, mano. Eu não consigo pular reto lá. É tão simples. Mas eu sou tão burro que eu não consigo. Tá, esse mundo asiático aqui, Alice está com uma roupa meio asiática, está meio estranha também. Alice, tadinha da Alice, né. E eu não faço ideia de que porra é essa aqui. A gente só veio parar aqui, tá ligado? Eita, por que o gato está aqui? O autor obliterou a distinção entre poesia e pessimismo. Oi, oi, oi. O autor eliminou a distinção. Oh, caralho. Vocês viram esse peixão aqui, mano? Caraca, mano. Da porra. Tá, vamos seguir adiante, né. Porque eu acredito que a gente tem que prosseguir. Eita, porra. Tá, que isso, mano. Puxar corrente. Ah, show. Bom, tem coisa pra lá. Mas deve ser pra pegar itens. Eu vou ali só porque está pertinho. Mas, gente. Eu andei sabendo que esse jogo aqui, ele é extremamente grande, tá. E eu posso terminar ele 100% e tudo mais. Mas, mano. Como o jogo, ele... Meu Deus, consegui. Como o jogo, ele é... Não. Como o jogo, ele é extensamente grande. Eu não vou fazer 100%, tá. Desculpa se você queria que eu fizesse 100%, mas... Não vai rolar. Eu vou... Eu quero acompanhar, saber. Descobri só a história dele. Porque eu sei que a história dele... Ah... Pra fechar 100% envolve pegar todas as paradinhas. E isso e aquilo. E... Desculpa, galera. Mas isso não é o meu objetivo na atual momento. Cacete, mano. Oh, porra. Nem preciso dessas plataformas, hein. Caguei nessas plataformas, irmão. Plataforma é o caramba, velho. Então, eu vou seguir só na história aqui. Vou pegar os dentes que tem pelo caminho. Porque, né, eles são... São úteis. Porra, esse barulho de flauta. Eita. Vocês viram que tem uns símbolos ali? Tem um negocinho ali embaixo que eu acabei não pegando também. Ok. Vamos seguir até... Oh, tem um caminho aqui que nós devemos seguir. Um caminho invisível aos vossos olhos. Olha só. Eu estou no caminho invisível. Oh, oh, oh. Não, não, não. Mentira. Eu não caí, velho. Que troll, velho. Que troll. Ai, fica essas flautinhas de fundo. Coisa de japonês, cara. Tá. Bora aqui, ó. Cuidado. Só vai reta, cara. Olha só que simplicidade, gente. Aqui. Tá. Cheguei aqui no... Bagulhovski. Vem que se vê aqui. Não. Ah... Tem que andar reto aqui, ó. Porra, eu sou muito bom e nem caí, ó. Tá. Passei pelo mundo oriental. Tá salvando. Eita. Sangue, destruição e fogo. Tudo bem. Tá, porra. Tá. Caraca, chegamos no sentido de ser... Ai, um cocôzinho. Vespa samurai. Tá, tá aí o tipo de coisa que eu não imaginava. Caraca, irmão. Mano, me tirou... Eu quebro a defesa mesmo, rapaz. Vem, filha da mãe. Vespa samurai. Eu tenho... Eu tenho meu cavalinho, mano. Vem. Aqui não tem ruim, não, tio. Vespa samurai é o cacete, velho. Eu sou mais eu. Tá, tudo ok por aqui. Mano, que loucura. As espinhas são graais. Tá cacete. Noio. Será que lá eu tenho que destruir? Peraí. Tem aquela... Tem aquela outra parada, não tem... Não, não é isso. Tem uma... Tem a outra arma. Aqui. Isso. Aê, mano. Pura. Muito bom eu. Puxar a corrente. Aí. Demais, porra. Pulei aqui. Agora nós temos que... Pular pra cá. E vem pra cá. Meu Deus. Arra, porra. Tchau. Aqui não tem... Ruim, brother. Oh, porra. Desgrama. Vem. Vupá. Demônio. Caraca, mano. Essas porra estão me tirando. Muita vida. Muito errado isso. Tá. Ah, desviou. Vai tomar na face. Nossa, mano. Vocês viram que eu explodi na frente dele. Mano, ele defende usando a porra da espada. Defende agora, irmão. Defende agora. Defende agora. O otário. O otário. Aqui não tem ruim, não, tio. Não tem ruim com nós, não. Mas é pesadão mesmo. Ó, uma frô. Uma frô pra outra frô. Ô, cacete. Tá, tem que passar lá pro 3, né? Ai, cacete. Consegui, mano. Porra. Tá. Mas eu tenho que destruir lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é lá. Opa. Passei. Puxa a corrente da boca do pecinho. Ha. Deu boa. Aí brotam umas pedras do nada, tá ligado? Isso é uma azaga. Ô, mano. Nossa, tinha dando uma travada. Eu fiquei, não. Não trava não, joguinho. Ah, não, não. Ô, ô. Caralho, não. Quase não consegui, mano. Mas eu sou muito bom mesmo. E acabei conseguindo, porra. Não, 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 não. Ah, meu. Odeio quando isso acontece. Aconteceu isso com vocês em alguns joguinhos. Porque, cara, comigo sempre acontece esse tipo de treta, tá ligado? Não, vai pra cá. Isso. Ali, ó. Que cabeça feia. Ok. Ótimo. Vem pra cá. Agora vai pra lá. Agora vem pra cá. Agora vem pra cá. Vai, rapaz. O que o gato quer? Quem salva uma alma, salva o universo. Lembra? O ruim. O xereca. Vem, irmão. Vem tranquilinho. Vem de boa. É isso aí, mano. Não tem ruim. Vem pra dar miopo. Puta que me pariu. Ah, tá, mano. Aí tá troll, né? Agora, agora, agora. Caraca, ele desviou. Que filha da puta. Que filha da puta. Vem. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, na moral, ô. Toma no seu. Uh! Uh! Caralho, mano. Porra. Vem. Tem que quebrar na mão. Tem que quebrar na mão. O bicho que foi da puta, velho. Ah. Fudei, tio. Vai, filha da puta. Vem. Isso aí, mano. Relay aqui, ó. Quadragésima alma do inferno. Tá ligado? Morou, porra. Ai, galera. Tamo vivão. Mas aqui, ó. Tem corpos mortos aqui. Porra, essa bonequinhos. Oh, meu Deus. Que houve? Ela é a escolhida? A salvadora. Tá. São origamis. Gente do céu, gente. Vocês são origamis, vocês morreram tudo. Fale com o velho. Até que ele pensa. Fale com o velho. A pergunta é que... Ah, começaram os enigmas óticos aqui, ó. Ó, já me ferraram, já. Faça um enigma e atravesse a parede. Só as vitórias em combate com os enigmas sugerem sua aptidão. Força mental irá confirmar o seu valor. Cara mesmo, bem de bagulho oriental, tá ligado, meu? Resolva vossos probleminhas, que a gente não tem capacidade. Ah, são quatro bagulhinhos, meu. Ah, na moral, mano. Ah, vou ter que achar mais os enigmas óticos aqui pros caras. Vou deiteir um, porra. Tá, tem alguma coisa pra cá. Ah, aqui. Ah, é os irmãos de cachaça. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Vem, porra. Da puta! Zé Vespinha. Do cacete. Ah tá Soltamos aqui Os nossos bricanos Robozinhos Coletei Menos um Beleza Tá mano Coletei um Será que tem mais em algum lugar Geralmente essas porra Tão onde o cara não pode ver, tá ligado Aqui ó Tem mais uma saída por aqui Não Tem que puxar o outro boleto de chá Tudo se resolve A violência nesse jogo Mas vamos lá Vamos prosseguir Mas que porra é essa Tão simples assim Até estranho Tá ligado O bagulho ser de boa Quando é muito fácil A gente fica Hum Esse parece meio estranho Tá Faltar um quadrado Agora a questão é onde eu vou encontrar um quadrado Meu Deus Alguém morreu aqui Faleceu Tá Hum Aqui parece ter mais um Ahá Que entrar nos buraquinhos pequenos Olha isso É onde nós temos que sempre chegar Beleza galera Enigma pra cacete Aqui e ali Pegamos o último Acho que agora deu né Aê papai Ótimo Agora é só resolver a porra da enigma Engraçado é que no último enigma Que a gente fez aqui nesse jogo Eu fiz muito no chutômetro E Como é que é? É enter? Não É clicar É assim? Eu tenho Meu Deus Redefinir Qual é os botão Mano Mano Me esqueci os botão Véi Vem 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 Tá Pera aí Tem algum botão aqui Tá Aqui a gente movimenta Tem um botão que faz agir os bagulho Ah K K K Tá Mano Tem que primeiro Puta que pariu Véi Olha que bagulho complexo Tem que definir Ah Ha 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 Povem pra cá Movem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aí Beleza Pra cá já movi A gente puxa pra cá Pra cá Ah Ah Tá Ah Tá Não Vamos redefinir Essa porra Reiniciar Esse enigma Vamos É só girar A cabeça Do dragão Tá ligado Então tipo Vamos puxar 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 Isso aqui Pra cá Aqui Beleza Ok Agora a gente tem que fazer Uh Essa porra Descer Essa porra Descer A gente tem que dar mais uma giradinha Aqui 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 Como assim Véi O inferno Desgrama Vamos lá A gente vai conseguir Gira pra cá Dobra Dobra pra cá Gira pra cá Dobra pra cá Passa pra cá Vamos fazer um puta giro Aqui Só foi Gira pra cá 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 Aí girou Ótimo Tamo indo Mano Não Não consigo Véi Puta que pariu Mano Mano Consegui Véi Não era difícil Eu era muito burro Tá Obrigado Por me abrir O caminho Seu tampinha Mano Como é que Tu não vai Me abrir o caminho Eu não vou ficar O jogo inteiro Trancado num enigma Tá ligado Pau no seu cú Amigo Vamos seguir em frente Eu não sei como Eu posso te salvar Mas talvez eu te salve Eu não sei nem como Mas Eita porra A porta fechou Ele atrás Senhor amado Tá Ok O cenário Extremamente Envolvente E as pedrinhas De cabeça De mulher Aqui chegando Pra conversar Porra Tá Pra onde eu tenho que ir Daqui Véi Passei Tá E agora é tudo ir pra lá Né Aquele lá é o véi Que tá me esperando Mano Deve ser muito engraçado Véi Esperando uma menina Olá Você é o véi Oi O santuário da lagara É Acho que eu tenho que ir pro top da montanha Ai Ai Minha jornada Comer a cintura na caverna Oh que maravilha Hein Não vai matar as vezes Uma mandarina Da parada Ei Ai Olha só gente Bonita aqui Mano Tá porra Tá Ok Ok Oh WTF Tá Posso Mas cuidado Pra evitar os perigos Regarde esta depicção De harmonia doméstica E ordem A terra frutável Que empurra a indústria Tolerance Cooperation Loving families Flourished Happy children Dear friends Grateful for their well-being Lived for generations Secure Active Free But A sudden Onslaught of alien attacks Broke their fragile bodies And nearly crushed Their generous spirits What? What the fuck Mano Tá Passei de boa Só desci nos bambuzal Mano A porra Vai quebrar o bambu Véi Tá bom Tá muito de boa Ô carai As cabeças de corno Ah não mano Eu me furei Com os cabeças de corno Véi Caraca Vocês viram isso Eu me furei Com os cabeças de corno Eu me espetei Eu não vi nem como Mas eu me espetei Tá que pariu Mano Tá difícil Difícil é uma menina Aqui nesse mundo oriental Bizarro Mas acho que a gente Tá conseguindo Tá que o meu pariu Véi Ah tem que ser bem pouquinho Passei Filha da puta Sou muito bom Ah Viu o cabeção Desceu com tudo A porra Nossa cabeção de novo Zens Tá O que que eu faço Aqui mano Tipo assim Tá Passei pelos cabeçudos Tem um cabeçudo Aqui que desce Olha o seu cabeçudo Tem uma parada ali Alguém viu Tá Eu não sei como é Que eu vou conseguir Ir pra lá Enfim Seguimos Ah Apertar control Eu tinha me esquecido Que o control aqui Também funciona Ótimo Ok Estamos voar Voar Subir Subir Descer Por onde for Tá bom Tá Porra Tão difícil assim Não 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 Quebra galinho Eu vou pular Nesse outro galinho Aqui que tá girando Tá porra Deu um tiro no meio da rua Tá Caraca Eu tenho que escalar uma árvore Tô me sentindo Adora A aventureira No caso aqui É Alice A aventureira Seguindo o pezinho Tem que puxar correndo o pezinho Puxar correndo o pezinho Aê Agora sai água do balde Vapor do balde Que seja Tô muito bem Eita Era pra mim sair Eu só apertei e sei ali mano Não sei se eu fiz a escolha certa Tá porra Eu saí do esquadro Eita Véi Onde é que eu fui parar Ô carai Ó o gato Tá Carai mano Que bizarro isso aqui Bom Bom mas Galera Vamos ficando pra aqui No próximo episódio a gente continua Explorando as terras Orientais Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Abraço Músquete Até o próximo episódio De Alice Madness Returns Valeu Falou